Não me acompanhe, mas veneno ao meu Senhor Se o trovão e o mar se dê o do rei Sob a tempestade eu vou pra ele Sob as águas tu também estei Descansarei, pois sei que estei Aleluia Cobre-me Com tuas Aleluia Com tuas Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar se dê o do rei Pode descansar Descansa nas costas de Deus Se o trovão e o mar se dê o do rei Sob a tempestade eu vou pra ele Sob as águas tu também estei Descansarei, pois sei que estei Aleluia 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 Se bem, porém, sob a tempestade, um pouco a lei, sob as águas, tu também, esteve e descansarei, pois esteve e esteve. Se emovar a minha amade, acho que se adicionar a irmã, o espiritual de Deus e esteve, a suspensão que não pode valer. Amém. O Pernando que eu estou a buscurar No Right, no Sábio recorde Bedeigesse doīs Pois ei Pode descansar Pode descansar Saiba-te asteo Pois ei E és rei Os braços, os braços e as dores Alô!